Tá chovendo aqui agora, mas só pra você ver como é que eu ando com o carro, tá vendo? Parei aqui agora no restaurante pra ficar com o mundo. Mastra Negra é esse farolzão escuro, tá vendo? Aquele farol claro eu acho que veio pra caramba. Caramba, mas esse aqui é o farolzinho escuro, tá vendo? Mas legal, vou te mostrar aqui por dentro rapidinho aqui, tá? Tá vendo?